Ok Às vezes deixa Nossa Senhora Às vezes deixa Nossa Senhora Essa cidade Para ver a minha narita E as maravilhas que se escondem dentro de estas velhas Oh! Você ouviu esse rádio? São as pesquisas do meu serradio Aqui você vê o homem A espécie de brilhante e todos os ossos Carnivores dentados e amores dentados Batidermos marsupiales, cidadãos e... Por que vêm aqui fora? Por que vêm aqui fora? A ditado It comes to you A A A A Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.